Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha que eu vou mostrar pra vocês hoje, gente. Foi uma compra que eu fiz recentemente e chegou hoje. Eu vou estar gravando um pouquinho aqui pra mostrar pra vocês. Eu vou estar abrindo junto com vocês aqui. Eu entrei num cursinho de violão, entrei num cursinho gratuito. São aqueles cursinhos, né, que as primeiras aulas a gente faz gratuitas e depois a gente compra um curso estendido, né? Então, eu entrei nesse cursinho. Eu tinha um violão bem ruinzinho aqui que eu tinha ganhado do meu tio. Porém, ele, pra mim, que tô aprendendo, ele tava bem ruinzinho. Eu resolvi comprar esse aqui pra mim e me dedicar aos meus estudos. E eu vou estar mostrando pra vocês aqui. No momento, eu acredito que ele vai me atender bem. Eu vou abrir aqui. Eu não sei se ele tá aqui, se eu tô abrindo do lado certo, né? Porém, eu vou estar abrindo aqui pra gente ver. Chegou super rapidinho. Eu comprei pelo Mercado Livre. Acho que eu comprei faz uns dois ou três dias. Chegou super rápido. A previsão era pra chegar na segunda-feira. Hoje é sexta-feira e já chegou. Então, chegou super rápido. Eu tô muito ansiosa. Eu tô aprendendo, né? Eu sou iniciante totalmente do zero. Eu sempre admirei muito o violão, porém, eu nunca tinha tentado aprender, né? E agora eu resolvi aprender. E pra isso, a gente tem que investir, né? Em instrumento. A gente tem que estar investindo aí naquilo que a gente quer. Pra melhorar, né? Porque senão não é fácil. Aqui ele tá lacrado. Bem lacrado aqui. Eu vou abrir. Abrir do lado certo, sim. E aí Depois eu vou comprar também uma capa pra mim tá guardando ele, né? Pra proteger, pra tá evitando, né? De estragar, de... Olha que lindo, gente. Eu escolhi nessa cor preta. Tinha também a cor natural. E... Não... Acho que tinha um rosa também. Mas eu escolhi nessa cor preta. Olha, ele já vem encordoado. Eu pensei que ele viesse... Com as cordas pra gente tá colocando. Mas ele já vem encordoado. Olha que lindo, gente. Ai, que apaixonada. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Gostei muito. Achei lindo a pintura. Muito bem feita. Eu já tinha olhado os comentários. E... Eu gostei bastante dos comentários. Tinha bastante aprovação das pessoas que já compraram. Gostei muito. Achei lindo. É bom, né, gente? Quando a gente tá, assim... É... Aprendendo alguma coisa. Quando a gente tá empolgado com alguma coisa. A gente investir e receber. Assim, o material, né? Daquilo que a gente tá fazendo. E... Esse é meu primeiro instrumento musical. É... Eu não levo muito jeito até aqui. Eu não levava muito jeito pra isso. Porém, eu entrei num cursinho aí que tá me ajudando bastante. É... O cursinho do Rafa, né? Tem o Rafael. Tem um cursinho super legal. Apareceu pra mim lá no Facebook. Eu gostei muito. E eu comecei a aprender com ele do zero. Totalmente do zero. E eu tô gostando muito. Então, eu investi, né? Num instrumento pra facilitar pra mim. Que o outro que eu tenho aqui não tava dando muito certo pra mim. Então, se eu quero... Se é um sonho meu. Se eu quero continuar. Eu tenho que tá investindo num instrumento que vai ficar legal pra mim, né? Então, é isso, gente. Passei rapidinho só pra mostrar pra vocês. É... Essa conquista, né? Que pra mim é uma conquista. Porque eu queria muito comprar um violão. Porque, como eu já falei, o que eu tenho aqui não dá pra mim continuar. Pra mim, que sou aprendiz, ele tá bem complicado. E esse aqui, então, eu espero que me ajude e me auxilie mais agora no aprendizado, né? Então, é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Era só pra mostrar pra vocês mesmo. Compartilhar com vocês esse momento. Que eu aguardei, né? Eu comprei faz dois ou três dias. Mas já chegou super rápido. Mas nesses dois, três dias eu tava bem ansiosa. E é isso, gente. É... Só deixando meu relato aqui, né? Que eu tô super feliz, assim. A primeira vista que eu olhei. Já gostei muito. E é isso. Vou ficando por aqui, então. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E aí